Você que é líder ou gestor de equipe, já ouviu falar desse livro aqui, Gestão de Alta Performance, do Andrew Groove, ou também conhecido como Andy Groove. Era um ex-CEO da Intel, a fabricante de microchips, de computadores, que em um dado momento se tornou talvez um grande monopólio, todo computador tinha um chipzinho da Intel ali. E ele conta toda a sua forma de fazer gestão, como que ele fez para alcançar essa alta performance em todas as suas equipes que fez a Intel crescer para onde crescer. Isso aqui é um embrião, inclusive, do OKR. Conhece o OKR? Já ouviu falar de OKR? Que depois foi usado pelo Google e hoje todas as empresas usam o OKR? Nasceu aqui, tá? Então, e esse livro é o livro do Andrew Groove, onde ele conta como ele criou esse método de gestão orientado a resultado, orientado a metas, onde você realmente busca fazer aquilo que realmente importa, aquilo que realmente vai trazer o máximo de resultado. E é todo um sistema para ter uma equipe de alta performance.